Olá, o ministro Joel Ilan Passiorni, que reconheceu a incompetência da primeira vara federal de Florianópolis e anulou o recebimento da denúncia contra cinco pessoas investigadas por peculato e lavagem de dinheiro na operação hemorragia, que apurou crimes contra a administração pública em Santa Catarina. Ao determinar a remessa dos autos para a justiça estadual, o ministro explicou que a competência da justiça federal no crime de peculato apenas se justifica se houver fortes indícios de que os valores apropriados sejam provenientes de repasses da União. A terceira sessão entendeu que não sendo constatado prejuízo ou interesse da União, A justiça estadual é competente para julgar o crime de estelionato, ainda que ele tenha sido cometido com o uso de imagens adulteradas de passaporte válido e de outros documentos emitidos por órgãos públicos federais. Também nessas hipóteses, deve ser respeitada a regra do foro de domicílio da vítima quando o crime envolver depósito, transferência de valores ou cheques sem fundos, em poder do banco ou com pagamento frustrado. A relatora-ministra Laurita Vaz explicou que, embora o estelionatário tenha utilizado imagens digitais adulteradas de um passaporte válido, não há indicação de interesse da União, pois não houve falsificação de passaporte. E a primeira turma entendeu que a atuação voluntária de reservista na Força Nacional não implica retorno ativo nas Forças Armadas. O relator-ministro Sérgio Cuquina ressaltou que, como o autor da ação se voluntariou para a Força Nacional na condição de cabo reservista não remunerado do Exército, não implica reincorporação ao serviço ativo das Forças Armadas e nem direito à remuneração, já que não há previsão legal nesse sentido. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!